Amigos, do Porto Alegre está sempre de 4 horas, a doutora Lucilene Andrade ofereceu uma palestra na loja maçônica acerca do câncer de mama. A gente pode fazer assim de observação, a maçonaria é uma instituição feita por homens que, claro, pelas cunhadas, pelas mulheres. Mas, se você pensa que o câncer de mama atinge só as mulheres, você está enganado. Atinge também aos homens. Quer saber de uma coisa? Vamos aqui falar com a doutora Patrícia. Doutora, é comum, quando fala-se em outubro rosa, mostrarem mulheres engajadas na campanha, mulheres com lacinho e tudo mais. Mas, também os homens podem ser vítimas, né? Fala um pouquinho sobre essa dualidade de homens e mulheres propensos a serem atingidos pelo câncer de mama, acometidos. Isso, a gente conversou hoje um pouquinho aqui na palestra sobre o câncer de mama, né? Que é o câncer comum, que acomete mulheres e, para a surpresa de muitos homens, é um câncer, né? Que atinge também homens. Então, homens, eles tendem a negligenciar mais os cuidados com a saúde. Mas, um alerta que fica é que o câncer de mama, ele pode atingir tantas mulheres, numa porcentagem menor, mas também atinge homens. E homens também precisam se cuidar em relação ao câncer de mama. A gente vê nas propagandas, há várias maneiras de tentar a mulher fazer o autoteste. Mas, eu confesso que eu nunca vi o autoteste de homens, não existe. Como é que é diagnosticado no homem? No homem, é diagnosticado a partir de sinais e sintomas que ele apresenta. E ele vai fazer os exames, né? Vai procurar o médico, pode aparecer algum nódulozinho, dor na mama. E ele também faz a retirada da mama. Para mostrar até umas fotos aqui, na palestra que a gente fez hoje. Então, o homem também, ele pode e deve se cuidar em relação ao câncer de mama. Mas, ao contrário da mulher, o homem primeiro tem que sentir alguma coisa, né? Não existe uma forma de prevenção. Não existe uma forma de prevenção. A prevenção é mais para mulheres, né? Momografia, ultrassonografia, que ela deve fazer acima. Mulheres acima de 40 anos, devem estar sempre se cuidando. Ou mulheres que têm casos de câncer de mama na família, abaixo de 40 anos, começam mais cedo. Essa prevenção, esse exame de ultrasson, essa mamografia. Para o quê? Porque o câncer de mama é um câncer silencioso. Quando ele vem apresentar os sintomas, ele já está bem avançado. Daí a importância que a gente baixe na tecla no Outubro Rosa, da prevenção, né? O Outubro Rosa, o mês cheio, para a gente tratar e prevenir sobre o câncer de mama. Doutora, para a gente encerrar, qualquer pessoa ou instituição que precise de orientações e precise de uma palestra da senhora, tem como fazer? Tem sim. A gente está aqui para ajudar, para disseminar, plantar sementinha em cada mulher, em cada homem, em relação à prevenção do câncer de mama. Então, é importante. Se você, na sua comunidade, no seu bairro, necessita dessa orientação para as mulheres, é só entrar em contato. O telefone, ele vai deixar aqui, né? 899-973-4782, que a gente está disponível para disseminar essa informação a todas vocês, mulheres e homens. Doutora, muito obrigado pela sua atenção. Parabéns aí pela sua palestra. E que muitas pessoas e instituições tenham a oportunidade de ouvir seus conhecimentos e evitarem esse problema tão grave, né? Que é o câncer de mama. Boa noite. Prevenir o melhor remédio. Maravilha, então. Muito obrigado, doutora.